Boa tarde, a Agência Nacional de Energia Elétrica dá as boas-vindas a todos. Damos início à cerimônia do Prêmio Anel de Ouvidoria 2020. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal da Anel no YouTube. Solicitamos que mantenham seus microfones desabilitados. Convidamos a todos para acompanharmos o vídeo do Hino Nacional Brasileiro, produzido pela Anel. Hino Nacional Brasileiro Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado retulante E o sol da liberdade, raios rúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria, a paz de toda a casa, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, em teu formoso céu, a imagem do cruzeiro esplodece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, envolve do pulo sul. E o teu futuro espere, és a grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos tristes, com as mães gentis, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, meu se esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao som do novo mundo. Do que a terra, mais garrida, teus visões, lindos campos, bem mais flores. Nossos bosques, tem mais vida, nossa vida, no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, te dou a graça, salve, salve. Brasil, de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que os tentas estrelado. E diga o verde e luro desta fúmula, faz no futuro e glória no passado. Mas se erguis a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém de amor, a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos, deste sol, és do Brasil, ó pátria amada, Brasil. Convido o nosso diretor-geral, André Pepitone, para as suas palavras. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero dar as boas-vindas a todos os presentes, nessa reunião virtual que marca a quarta edição do Prêmio Anel de Ouvidorias. Então, cumprimentar os diretores da agência, aqui presente, o diretor Sandoval, o diretor Elvio. E saudar o superintendente André Rueli, superintendente de mediação administrativa, ouvidoria setorial e participação pública. Em nome do André, eu saúdo todos os servidores da Anel presentes nesse evento virtual. Cumprimento também o presidente do Fórum dos Ouvidores, o Lissi Coimbra. Em nome do Lissi Coimbra, cumprimento todos os ouvidores que participam dessa cerimônia. Saúdo também os dirigentes e representantes das distribuidoras finalistas do Prêmio Anel de Ouvidoria 2020. Digo a vocês que, para a diretoria da Anel, é sempre motivo de muita satisfação estar com os representantes das ouvidorias que atuam no atendimento direto ao consumidor. A agência reconhece o papel fundamental que as ouvidorias desempenham na interlocução qualificada com os consumidores e as distribuidoras de energia. E digo a vocês que estabelecer esse canal de diálogo que consiga verdadeiramente ouvir o reclame do cidadão e, a partir disso, garantir a satisfação dos seus direitos e interesse é uma tarefa que reputamos ser indispensável e talvez uma das tarefas mais desafiadoras no âmbito do setor elétrico. Mas o desafio é a nossa energia, tenho certeza que de todo o grupo aqui presente. E na busca dessa excelência, os obstáculos são oportunidades de melhoria e superação de expectativas. E o Prêmio Anel de Ouvidoria destaca as empresas que têm conseguido os melhores resultados na superação desses desafios, que prestam melhor atendimento e tratamento às demandas dos consumidores. O Prêmio Anel de Ouvidoria é reconhecimento ao esforço e ao comprometimento das distribuidoras, mas os verdadeiros vencedores desse prêmio são os consumidores que atingem e alcançam um atendimento com excelência. Eles é que são os destinatários e beneficiários finais dessa busca pela melhoria constante dos processos e da adoção de melhores práticos pelas ouvidorias. Meus amigos, minhas amigas, neste evento, o objetivo da agência, o objetivo da Anel, não se esgota na entrega do troféu e do selo para as empresas premiadas. O objetivo nosso vai muito além disso, que pretendemos disseminar no país, no setor, é a cultura da qualidade dos serviços, é a cultura da eficiência do atendimento. E, para isso, nós precisamos do engajamento da ouvidoria de todas as empresas do setor. Nós não temos interesse na existência de ilhas de excelência no setor elétrico. O que a gente busca, o que a gente quer, o que a agência se interessa, é pela excelência em todo o setor elétrico. E saibam, nós acreditamos muito na capacidade e no potencial das ouvidorias. Não de uma ou de outra, mas de todas as ouvidorias das distribuidoras. Para as ouvidorias premiadas no prêmio de hoje, portanto, tem um grande desafio, que é manter esse trabalho, manter esse resultado para o ano seguinte. E para as demais ouvidorias que não vão receber o prêmio, temos hoje o marco inicial de um grande desafio, que para na próxima edição, que será a quinta edição, estarem aqui na condição de vencedoras do prêmio Anel de Ouvidoria. O nosso sonho, meus amigos e minhas amigas, é que este prêmio pudesse ser entregue a todas as ouvidorias, que houvesse um empate geral, em que todas as ouvidorias atingissem, alcançassem a pontuação máxima. É um sonho impossível? Talvez. Mas como disse o Fernando Pessoa, matar o sonho é matarmos, é mutilar a nossa alma. O sonho é o que temos de realmente nosso, de impenetravelmente e inexpugnavelmente nosso. Então, eu convido, portanto, a todos vocês para sonharem esse sonho junto com o time da Anel e vamos dar um upside, melhorar a qualidade de todas as ouvidorias no país para que todas estejam em um grau de excelência. Já adianto aqui os parabéns para os vencedores do dia de hoje, que vamos conhecer já já. Está aqui o superintendente André Rueli, o diretor Elvio e o diretor Sandoval irão entregar os prêmios logo mais. Então, muito obrigado a todos e parabéns a todos vocês. Obrigada, doutor André Peptoni. Convido agora o presidente do Fórum de Ouvidores, Lessi Coimbra, para suas considerações. Obrigado, Amanda. Boa tarde. Espero que todos estejam bem de saúde. Quero cumprimentar o doutor André Peptoni, diretor-geral e demais diretores da Anel. Nossos professores, doutor André Rueli, Gustavo Mangueira, Bragato e toda a equipe da SMA, que sempre com seus conhecimentos transmitem muita segurança a toda a família de ouvidores. Meus pares do grupo Neo Energia, minha amiga Marcinha e demais diretores do Fórum de Ouvidores. E em nome do Osto, papai, todos os ouvidores, colaboradores e finalistas do Prêmio Anel de Ouvidorias. Nós sabemos que o ano de 2020 foi cheio de novidade diante desta pandemia, com todas as dificuldades enfrentadas pelas ouvidorias, mas não deixamos de cumprir a nossa meta. Então, vamos ao que interessa. Nossos clientes que estão de parabéns pelo compromisso sempre destacado nas ouvidorias do setor elétrico. Tá, Joia? Então, muito obrigado e boa sorte aos finalistas. Obrigada, Alessi. Agora vamos dar início à guardada premiação. Neste momento, conheceremos os finalistas da categoria de pequeno porte em ordem alfabética. POP, 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 POP. POP, 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 POP informo que os troféus serão entregues em suas respectivas empresas. E agora que conhecemos as empresas finalistas da categoria de pequeno porte, vou pedir a gentileza dos representantes destas empresas para ligarem suas câmeras e seus microfones. Convido o superintendente de mediação administrativa, ouvidoria setorial e participação pública da ANEL, André Rueli, para o anúncio das vencedoras. Obrigado, Amanda. Quebrando um pouco o protocolo também, gostaria de agradecer e cumprimentar, em especial, parabenizar todas as autorias, todos os times, a retaguarda que trabalha de forma incansável para atingir esses resultados. Realmente temos um sonho, um sonho que haja, como o doutor Pepitone propôs, um empate técnico em alguma premiação, em algum momento. E, no mais, a minha mensagem aqui é apenas de gratidão a todos os ouvidores e ouvidoras, sem sentido que a gente não conseguiria tratar as demandas dos consumidores que chegam até a agência. E vamos além, porque além de proteger aquele consumidor, aquele caso concreto, o indivíduo, a gente protege a espécie, ou seja, a gente resolve problemas, a gente melhora o atendimento com esse grupo que está aqui. Então, sem me alongar, eu gostaria de iniciar a premiação, apresentando com muita alegria o terceiro lugar, selo bronze, que vai para Centrais Elétricas de Carazinho. No segundo lugar, selo prata, vai para Empresa de Força e Luz de Uruçanga. E, em primeiro lugar, selo ouro. Selo ouro tem a satisfação de anunciar duas vencedoras. Então, já tivemos aí um empate. Então, as duas vencedoras, TME Distribuição e Muxa. Parabéns para as vencedoras. Eu convido agora a Marilene Santiago Coutinho, ouvidora da DME Distribuição, para o seu agradecimento. E, na sequência, o Braulio Corral, ouvidor da Muxa Energia. Parabéns. Boa tarde a todos. Me ouvem? Sim. Na pessoa do senhor André Pepitone, diretor da ANEL. Na pessoa do senhor André Rueli, superintendente da SMA ANEL. Na pessoa do senhor Lessir Coimbra, presidente do Fórum de Ouvidores do Setor Elétrico. Gostaria de cumprimentar a todos que estão acompanhando esta cerimônia. Quero aqui expressar nossos agradecimentos a todos os envolvidos por parte da ANEL que vislumbraram a oportunidade de premiar as ouvidorias das distribuidoras de energia elétrica. E hoje nos presenteia com esta cerimônia tão honrosa que, mesmo neste ambiente virtual, nos causa tanta euforia. quero aqui expressar no nome da pessoa do presidente da empresa, senhor José Carlos de Oliveira, do diretor superintendente da distribuidora, senhor Miguel Gustavo Durante de Oliveira. Agradeço a toda a diretoria da empresa, como também todas as áreas da DME, que estão envolvidas nas tratativas da demanda dos nossos consumidores. Nossos profissionais de linha de frente, nossos atendentes e todos os demais setores que são apoiadores da ouvidoria e que sempre se empenham para que o melhor resultado seja entregue àqueles que utilizam os nossos serviços. Agradeço ainda de maneira especial a três profissionais, sempre parceiros, dispostos a nos atender e nos orientar. Senhor Marcos Bragato, senhor Gustavo Mangueira Salles, SMA ANEL e senhor Leci Coimbra. Meu muito obrigado. Este é o terceiro ano consecutivo que a ouvidoria da DME é premiada. O prêmio de hoje é referente ao ano de 2020, ano em que a pandemia COVID-19 atingiu o Brasil, trazendo um cenário de muita insegurança e incertezas. E mesmo assim, a DME entregou aos seus consumidores um excelente resultado de trabalho. E tudo isso é fruto de muito esforço, empenho, dedicação e muito comprometimento por parte dos nossos profissionais. E receber este prêmio de primeiro lugar nos traz muita satisfação e um sentimento de dever cumprido. Me sinto muito feliz e honrada em ser a representante da ouvidoria da DME Distribuição. Dedico este prêmio a todos os nossos profissionais, engajados e que compõem as várias equipes da nossa empresa. Parabéns a todos e um muito obrigada. Obrigada, Marilene. Parabéns mais uma vez. Obrigada. E agora convido o Braulio Corral, ouvidor da Mux Energia. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar inicialmente as autoridades e a todos que prestigiam esta solenidade. É uma imensa satisfação estar novamente entre as finalistas do Prêmio Anel de Ouvidorias. Satisfação maior ainda em conquistarmos pela terceira vez o selo ouro. Todos nós sabemos da relevante prestação de serviços à sociedade que a ouvidoria representa. Não somente pela nobre missão de funcionar como um canal direto com os consumidores, mas principalmente porque as ouvidorias são de suma importância para que a sociedade possa avaliar o serviço prestado pelas empresas. Além de termos que manter uma estrutura de ouvidoria qualificada e que atendam a todos os requisitos regulatórios, a nossa concessionária continua adotando o mesmo princípio. Prima-se sempre pelo bom relacionamento com o consumidor, procurando realizar um atendimento de qualidade e resolutividade. Um consumidor bem atendido no primeiro nível não tem necessidade de um novo atendimento. Deixo aqui o meu agradecimento especial à direção e a todos os colaboradores da MUX que se empenham em prestar com um excelente atendimento. Muito obrigado. Obrigada, Braulio. Parabéns para a MUX. Agora vamos passar para os vencedores da categoria médio-porte. Vamos conhecer, então, os concorrentes. 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 Peço que os representantes das empresas concorrentes liguem suas câmeras e microfones por gentileza Tem alguém ansioso aí? Convido o nosso diretor da Anel, Elvio Guerra para o anúncio das vencedoras Acho que travou a imagem do diretor para ficar mais emocionante para os concorrentes vamos aguardar um pouquinho Aguardar o diretor restabelecer Diretor Elvio está nos escutando Onde está nos escutando Isso aqui é para aumentar o suspense Pois é, eu fui perguntar se o pessoal estava ansioso E aí aumentamos o suspense Eu não tomei meu remédio de pressão hoje não Bom, eu acho que agora eu retornei, me parece Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, diretor Muito obrigado Obrigado Bem, eu primeiramente cumprimento a todas e todos Boa tarde Cumprimento aqui o diretor André o diretor Sandoval os superintendentes que estão aqui nos acompanhando o Matar o André o Rueli Da mesma forma que o André e o Rueli eu quero primeiramente quebrar também o protocolo como fez o nosso superintendente e eu quero dizer que esse primeiro da minha satisfação de estar aqui acho que é um momento extremamente importante para todos nós para o setor elétrico para as distribuidoras para a ANEL e esse prêmio é um incentivo para a melhoria contínua do sistema de ouvidorias das distribuidoras de energia elétrica reconhecendo aquelas que melhor atendem as manifestações dos seus consumidores como disse o diretor André como disse nosso superintendente também de mediação e aqueles que me antecederam a ouvidoria ela é uma importante porta de entrada na minha percepção para o consumidor e auxilia as distribuidoras a avaliar como o serviço prestado está sendo percebido pela sociedade e identifiquem e reflitam sobre as oportunidades de melhoria na gestão de um serviço essencial para todos os brasileiros eu não tenho dúvidas em afirmar que todas as distribuidoras de energia como e aqui repito o que disse o diretor André também todas as distribuidoras de energia elétrica em nosso país estão de parabéns pela sensibilidade e empenho que dedicam para a constante melhoria desse sistema tão relevante e tão essencial aquelas que mais se destacaram estão recebendo hoje esse importante prêmio e dito isso eu tenho a satisfação então de anunciar aqueles que foram os vencedores e tenho certeza de que esse momento de em que eu estive fora do ar deve ter causado alguma palpitação aí nos corações de todos mas não fiz de propósito viu foi aqui um problema do sistema então eu tenho a satisfação de anunciar o terceiro lugar o selo bronze que vai para Energiza Minas Gerais segundo lugar o selo prata que vai para Energiza sul-sudeste e em primeiro lugar com o selo ouro tenho a alegria de anunciar a vencedora a companhia sul-sergipana de eletricidade a sul-dip parabéns parabéns para as vencedoras convido agora uma pessoa que é muito querida aqui no grupo Washington Santana ouvidor da sul-gip e a diretora presidente Vete Leite para seus agradecimentos Bem eu estou muito feliz felicíssimo quero agradecer inicialmente a Deus e o senhor o senhor me deixou meio nervoso mas já está passando agora passou totalmente agradeço imensamente então agradeço a Deus e ao idealizador e fundador da sul-gip doutor Jorge Leite agradecer também a doutora Ivete Batalha Leite eu quero abrir um parêntese que é mais um dia para a senhora mais um presente de seu aniversário e agradeço imensamente agradeço também a doutor Ivan Leite o ex-presidente os diretores doutor Eduardo Leite diretor técnico financeiro e doutor Adriana Leite diretor jurídico e todos os gerentes de todos os setores especialmente ao de qualidade doutora Fabiana Araújo e de sua auxiliar Lívia Oliveira agradecendo também a minha auxiliar imediata a senhora Marielse Benjamin e o setor que eu admiro muito agradeço imensamente a Anel especialmente ao pessoal da SMA agradeço também a nova agência que foi vai fazer dois anos agora a Grese agência reguladora de Sergipe o pessoal é muito importante aqui agradeço imensamente doutor André Peptone o senhor ter colocado essa agência faz muito bem pessoal muito bom e parabenizo a todos os finalistas porque são merecedores e quero aqui de antemão parabenizá-los agradeço imensamente a todos então um grande abraço muito obrigado obrigada senhora Washington agora Ivete por favor boa tarde aos senhores ouvidores a Anel a senhora diretor da Ana Geral da Anel André Peptone eu agradeço a premiação razão de muito orgulho para surgir certa de ouvidoria apta ou substancia o bom acerto do consumidor da companhia e de que a sua qualidade reflete de igual modo o estado dos trabalhos de sua distribuidora receber esse prêmio toma especial dimensão para uma empresa cujo conhecido gosto se é a satisfação do cliente especialmente nesses difíceis dias que o país enfrentou no último ano tendo alcançado o pesaroso lamento da despedida de tantos entre eles amigos parentes e entes de afeição de nossos colaboradores mesmo nessa conjuntura diversa permanecemos todos em nossas funções o compromisso social manter a distribuição de energia em continuidade e viabilizar as pessoas o permanecer em casa principalmente nos momentos mais críticos da pandemia e para isso a distribuidora se esmerou em proveir a segurança de toda sua equipe a essa valorosa equipe assim eu transmito essa premiação que a ouvidoria da Sujip traz para toda a família Sujip como mais um símbolo de que trabalhar com zelo e respeito frutifica desde a época do fundador da empresa doutor Jorge Prado Leite filosofia essa perpetuada pelo engenheiro Ivan Santos Leite que por mais de quatro décadas foi atuante diretor e presidente e por cada um de nós em comum é isso que traz a Sujip a nossa energia meus acenas à Grés à agência reguladora local à ANEL mais uma vez muito obrigada obrigada presidente da Sujip Ivete parabéns mais uma vez e agora conheceremos os vencedores da categoria grande porte vamos conhecer então os concorrentes e aí a a Peço novamente que os representantes das empresas finalistas da categoria grande porte liguem suas câmeras e microfones Para o anúncio, convido o diretor da ANEL Sandoval Feitosa Obrigado, Amanda Muito boa tarde a todos Cumprimento o diretor-geral da ANEL doutor André Pepitone doutor Elvio também a SMA aqui na pessoa do doutor André Welle e toda a sua equipe que já foi muito bem citada pelos trabalhos de referência que faz no fortalecimento e no engrandecimento do papel das ouvidorias nas concessionárias Antes de anunciar os vencedores o grande vencedor na realidade gostaria aqui apenas de dizer da importância que as ouvidorias possuem no relacionamento com os consumidores A participação das ouvidorias uma ouvidoria fortalecida ela melhora sensivelmente a prestação de serviços E a grande perspectiva que a gente tem nesse aspecto é que a ouvidoria é a última trincheira entre o relacionamento dos consumidores e as empresas com o meio externo Idealmente cabe a ouvidoria iniciar e encerrar as reclamações no âmbito das empresas e tendo importantes informações importantes insights para que o serviço seja melhorado Temos a certeza que as empresas que têm essa mensagem em mente buscam e melhoram cada vez mais Feito essa pequena introdução gostaria de anunciar com bastante alegria o vencedor do prêmio bronze a EDP São Paulo Com mesmo entusiasmo também entregar o prêmio prata de ouvidorias para a COSEN E por fim o grande vencedor e aqui eu queria fazer um outro comentário é que é diferente de uma competição onde há vencidos e vencedores e vencedor no caso aqui nós temos uma competição que todos vencem vencem as empresas vencem os consumidores vencem o cidadão brasileiro e com essa fala eu entrego o grande prêmio para a Coppel distribuição Parabéns para as vencedoras da categoria grande porte convido o superintendente de ouvidoria da Coppel Bira Jara Brum e diretor-presidente Maximiliano Urfali para os seus agradecimentos Obrigado pessoal estamos aqui muito felizes eu e a equipe da Coppel diz como um todo parabenizar a Anel pelo trabalho que tem feito conosco parabenizar toda a equipe da SMA que nos apoia só um pouquinho o pessoal está ligando aqui gente só um pouquinho desculpa que o pessoal já quer dar os parabéns aqui então a toda a equipe da SMA que está sempre nos apoiando agradecer a todo o grupo de ouvidores das elétricas do Brasil que também tem um grupo muito forte que a gente troca bastante experiência bastante práticas para que a gente possa cada vez mais tornar a ouvidoria realmente muito forte nas empresas que possa fazer esse importante papel que é atender bem o nosso cliente deixar satisfeitos nos seus pedidos e também parabenizar cada um dos colaboradores da Coppel Distribuição porque a ouvidoria não é ela sozinha quem representa a ouvidoria são todos os colaboradores que nos ajudam a buscar e atender as demandas dos nossos clientes sempre da melhor forma possível então esse reconhecimento é muito importante vem também num momento assim que como já foi dito 2020 foi difícil não só para nós aqui enquanto empresa mas principalmente para os consumidores para os nossos clientes então por isso esse reconhecimento vem nos deixa muito felizes e claro não vaidosos porque a gente vai estar sempre trabalhando para continuar nesse caminho de excelência como diz o examinador que está aqui conosco hoje na questão do Prêmio Abrad a excelência é um alvo móvel então a gente tem que estar sempre buscando então obrigado obrigado ao Max aí também pela confiança que tem nos dado ao nosso presidente da Rode o Daniel Pimentel também então espero que a gente tenha sempre retribuído ao máximo a confiança deles obrigado gente obrigado a todos os nossos colaboradores da ouvidoria que estão em peso nos assistindo aqui já pedi para tirar foto para mandar para nós depois estamos muito felizes viu grande abraço a todos obrigado Birajara Max por favor boa tarde a todos então queria inicialmente cumprimentar o diretor geral doutor Pipitone doutor Elvio nosso grande amigo doutor Sandoval o doutor Rueli também em seu nome em todos os servidores da NEL e quebrando aí um pouquinho o protocolo já que foi vários quebraram vou quebrar um pouquinho também vou cumprimentar meu amigo Birajara Brum ouvidor aqui da Copel Distribuição em seu nome todos os colaboradores não só da ouvidoria mas de toda a Copel Distribuição essa é uma orientação estratégica que a gente passa para a ouvidoria aqui da Copel Distribuição que cada vez que eles atendem o consumidor eles não estão atendendo o consumidor eles estão atendendo um processo o foco tem que ser não na reclamação daquele consumidor claro óbvio tem que ser bem tratada tem que ser bem endereçada bem conduzida mas eles tem que ter o foco no processo porque cada vez que um consumidor nos contata é uma oportunidade de melhoria de nós melhorarmos a maneira como nós distribuímos energia então para nós é uma satisfação enorme é uma grande felicidade poder estar recebendo esse reconhecimento principalmente sendo da ANEL essa agência reguladora que eu já falei mais de uma vez exemplo aí para o Brasil de atuação de seriedade de como trata realmente o setor é um grande orgulho poder participar do setor tendo uma agência reguladora como a ANEL eu estou muito feliz de poder receber receber das mãos de vocês esse reconhecimento em nome do nosso consumidor realmente estou muito contente muito feliz e vamos pegando gosto né já é a segunda vez então estamos aí abraço pessoal muito obrigado obrigada Max parabéns a Coppel a ANEL agradece a audiência de todos parabeniza os vencedores do prêmio ANEL de desenvolvidoria 2020 e desejam um excelente final de tarde obrigada a ANEL E aí